Uma vitória convincente, uma vitória inteligente, com equilíbrio, tivemos um susto inicial de um belo de prodecisão que tivemos a felicidade do atacante não ter feito o gol, mas serviu como um choque para que a gente entrasse na partida e aí fomos inteligentes daí pra frente, ganhamos o campo de ataque, criamos mais oportunidades, fizemos o primeiro gol fizemos o segundo ainda no primeiro tempo, desenhamos uma vitória com alguma sobra a partir do momento do terceiro gol na segunda etapa e com o 4x0 e posteriormente 5x0, ficamos com uma sobra muito grande para o final do jogo então agora, pensar no Náutico, a gente não sabe qual equipe do Náutico que vai nos enfrentar se a primeira equipe, se a segunda por conta da participação do Náutico na Copa do Nordeste mas a minha preocupação é com a nossa equipe de que a gente consiga fazer um futebol melhor que esse para poder conseguir nossa vaga na semifinal do campeonato